oi 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 o Boa! 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 Ok! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 Tico! Tico! Tchau, tchau, tchau. O que você disse? Aqui 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 16 minutos 1,2,3,4,5,3,4,5,6,7,8,14,15,16,17,18,19,20 O que? Yeah! Esse aqui É bom Um O Isso é legal Um Entra O que você consegue? Qual é você? 3,4,5,6,7,8 Não, não é? Não, não é? Não, não é? É normal, papá? Vamos lá? Não háia? Aapte! 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 Não! Aapte! Não háia! Aacha! Aacha! A przyjado! Vão pôr, vai, vai Bora pra cá Ele é um bom Eu vou fazer isso Eu vou pegar Eu sou um bom Eu vou pegar É que eu vou ir fazer isso Eu vou Eu vou Então, não vou Entra Eu vou Eu acho